Olá, crianças! Vocês estão preparados para mais um episódio de Friday Night Funkin'? E aí, seus envenenados? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lembrando que tem dois vídeos por dia agora, meio-dia e cinco da tarde. Então, se você não tá acompanhando... Mano, acompanha aí. Entra no canal todo dia. Não fica esperando notificação, não, porque o bagulho não vai notificar. Então, é mais fácil você entrar no canal meio-dia e cinco da tarde, fechou? Pra quem não sabe, eu trouxe um jogo aí que tá bombando, que é o Friday Night Funkin'. Se você não viu o primeiro vídeo que eu postei, é só clicar no card que tá aqui em cima pra você acompanhar lá, beleza? Eu achei o jogo muito da hora. Ele é um jogo de música, vocês vão ver, né? Quem não conhece, eu acho difícil, né? Mas se você não conhece, ele é um jogo de música. E você vai jogando com a setinha e tudo mais, é bem divertido. E hoje eu vou trazer aqui a continuação, porque muita gente pediu, vocês curtiram o vídeo. Então, bora pra mais um episódio. Hoje eu vou fazer a segunda semana, beleza? Enquanto isso, você vai fazer o nosso trato, o nosso combinado, que é... Enquanto eu boto o headset, você deixa o like no vídeo, né? O like no vídeo, beleza? Então, deixa o like aí e partiu! Tamo de volta e, galera, eu tô usando a versão normal agora. Não tô jogando na versão em português, porque não muda nada, né? Pelo que parece, não tem texto, nem nada do tipo. Então, vamos fazer aqui a segunda semana, mano. Nós vamos enfrentar... Spook Monte, é isso? Spook Monte. E a galera me ajudou nos comentários, mano. Falando que a gente tá cantando... Tipo, essa mina é a nossa namorada. E aí a gente tem que cantar pra impressionar ela. Eu acho que é isso, né? Se tiver errado, vocês me corrijam, velho. Eu acho que é isso mesmo. Bora lá, então, pra segunda semana. Nós vamos enfrentar esses dois bichos aí que eu não sei o que que é. Vocês já manja, né? Vocês que são pro-players aí no Friday Night. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu me concentrar aqui, galera. Não vou nem falar nada, hein? Nossa, a musiquinha é do... De velório, sei lá. Eita, mano! Por enquanto, tô acertando, hein? Nossa, que música louca, velho. Que isso, mano? Mano, eu tô jogando bem por enquanto, hein? Mas melhor eu não comemorar, porque vai que eu erro tudo aí. Ai, errei. Eita, laia! Lembrando que é a minha segunda vez jogando, viu, pessoal? Nossa, velho! Mano, o que que é isso? É dois bichos, um em cima do outro? Vou serreir ali. Esse jogo é muito louco, mano. Olha lá, ó. Passei? Deve ter mais, certeza. Ai, velho! Vai ficar tenso o bagulho, meu irmão. Ai, vamos lá, hein? Começou a solar. Nossa, velho! O bicho tá arregaçando, galera! Errei um monte ali. Boa! Mandei bem agora, hein? Ai! Ai, meu Deus! Nossa, dei mole, hein? Meu Deus! Não acabou nunca! Ai! Ai! Nossa! Caramba, errei tudo. Errei tudo. Tudo também não, mas errei muito agora. Nossa, velho! Foi, né? Nossa, meu irmão! Que isso, velho! No final foi difícil, hein, velho? Nossa! E aí? Será que eu já vou pra semana 3? Tem quantas semanas, será? Seis semanas. Ah, beleza. Eu acho que eu vou pra semana 3, então, hein, velho? Agora eu vou enfrentar esse maluco ali, tá? Nossa, parece uma metralhadora na mão dele. Como assim, velho? Que isso, bicho? Parece uma metranca na mão do cara. Ai, meu Deus do céu. Nossa! Que isso, mano? O cara tá assim nisso. O começo é sempre de boa, né? Mas depois fica difícil, mano. Esse é o problema. Meu irmão, tira essa metralhadora da mão, velho! Não vem atirar em mim, não, caramba. Ai, mano! Tem que pressionar a namorada aqui, velho. Vou conseguir, vou conseguir. Errei ali, mas... Nossa! Onde eu tô errando? Ó! Os dois cantando ao mesmo tempo agora. Caramba! O que eu tô errando aqui, velho? Mano, eu tava errando não sei o que ali. Nossa! Parece a primeira parte, né? Eu sobrevivi aqui, né? Nessa primeira parte. Mas não dá pra comemorar, né? O que é isso? Yeee! Vou concentrar. Nossa, parça. Não tem lá atrás. Mano! O que? Por que eu tô errando? Tô apertando certo. Eu juro que eu tava apertando certo ali. Porque agora tá fácil. Se eu só tivesse apertando uma tecla errada aqui, né? Vai saber. Meu irmão, para de escantar, velho. Deixa eu ir embora, velho. Deixa eu ir embora! E o trem passando ali no fundo, hein? Cara, as vezes eu tô errando mesmo apertando certo. Eu tô apertando certo, né? Como assim, bicho? Olha lá, ó! Ah, tô apertando em cima da hora. Não, em cima não. Antes da hora. Na tecla vermelha ali pro lado direito. É por isso, bicho. Uhulaiá! Consegui, hein? Passou ou vai ter mais, será? Deve ter mais, né? Vai dar hora o cabelo dela balançando ali, velho. Ih, agora vem a parte difícil. Então são sempre três partes, né? Da música, né, galera? Ai, mano. Concentrar aqui. Não vou nem falar nada, velho. Fiquem comigo aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai complicar agora, hein? Vamos ver. Uh, acertei! Vamos lá, vamos lá! Esse jogo aqui é muito doido, mano! Vamos lá, vamos lá! Acabou, será? Ah, vou até ficar com a mão no teclado, mano, porque não dá pra confiar, né? Não dá pra eu confiar aqui. Vai que do nada começa uma música cabulosa e um solo. Acho que acabou, hein? Boa, moleque! Eu vou ficar bom nisso aqui, hein, mano? É a segunda vez que eu tô jogando, porque eu tô jogando só quando eu gravo, né? E como esse é o segundo vídeo, então eu joguei duas vezes só, velho. Boa, galera, esse aqui então foi o segundo vídeo do Friday Night Funk. Deixa o like aí, mano, que eu vou trazendo mais aqui, beleza? É muito legal. Eu vou fazer há seis semanas e depois eu posso trazer, jogando no nível hard, né? Porque fica bem diferente as músicas. Deixa o seu like aí. E lembrando, tem dois vídeos por dia, beleza? Meio dia e cinco da tarde. Entra no canal todo dia, beleza, rapaziada? É nóis, tamo junto. E valeu! E valeu! E valeu!